Cerca de 300 alunos de quatro escolas públicas estaduais e municipais participaram de um evento na Escola da Magistratura, que teve o objetivo de tentar romper o silêncio e combater a violência sexual contra menores. Eles se sentem seguros com a fala dos juízes, porque são muitas informações importantes para eles, para a família, e para que eles levem também, para os colegas que não puderam estar aqui. Então, eles são multiplicadores dessas informações que eles têm aqui. A ação do programa Cidadania e Justiça na Escola apresentou palestras com juízes, debates, dinâmicas e trechos de filmes, com exemplos dos variados tipos de abusos e exploração sexuais, como explica a assistente social Milena Ferro, da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude. A ideia foi trazer para eles exatamente o que é a violência sexual, o que é o abuso sexual, o que é a exploração, onde que ela pode acontecer, de que forma que ela pode acontecer. Então, a gente propôs aqui levar para eles esse conhecimento para que eles se empoderem mesmo, para que eles saibam o papel deles em cada situação e possam, assim, se proteger, denunciar, buscar ajuda. Para a juíza Fátima Pirauá, abordar a temática com os adolescentes é essencial para mudar esse quadro de violência sexual. Essa prevenção, essa proteção, essa conversa, essa educação sexual mesmo que a gente precisa ter, isso não é nenhum estímulo à atividade sexual na adolescência, pelo contrário, isso é a consciênciação do que é o abuso, que eles muitas vezes podem estar sofrendo, e nem ter consciência de que está sofrendo esse abuso e não ter coragem nem a quem revelar e pedir proteção. E a escola, como muitas vezes, a maioria das vezes é no lar, na casa, na família, que esse abuso acontece, então a escola é de fundamental importância, que professores fiquem atentos para esses sinais, que possam acolher essa criança ou esse adolescente, que possam ouvir e que possam dar os divinos e encaminhamentos. Os alunos aprovaram a iniciativa e saíram do evento com muita informação que vão levar para a vida. Eu adorei a tarde de hoje, saí sim com muitas informações, inclusive coisas que eu não sabia, e com mais conhecimento, mais esperta, para o que vinha a acontecer. Algumas coisas eu sabia, mas algumas coisas também eu não sabia, e foi muito especial saber, também aconteceu alguns que eu não sabia que era abuso, e hoje eu sei como me ajudar e ajudar outras pessoas.